Primeiro trailer de gameplay para o Monster Hunter. Nossa! Primeiro gameplay, velho! Ah, moleque, velho! Começou... Ah, cara. Ei, honra! Assim que acharmos um bom lugar, podemos ter as coisas feitas e prontas para ir. E então, podemos começar. Você tem que ter que ir embora. Você tem que ter que ir embora. Eu espero que os encontremos em breve. Olha! Incrível! Eu nunca ouvi de um Karatnoth que tenha ouvido esse grande antes. Um deles tem grandes espinhas na sua backa. Aquela criatura que apareceu no teaser? Agora, deixe o caminho do pack. Vamos fazer para o deserto. Certo! Ó, puxou... a pedra lá. A sandstorm! Abriu um buraco ali no meio do deserto? Agora, começando a procura, por ordem da raiva! Caraca! Que bicho é esse, mano? Um sapão, velho! Olha os bichinhos atacando ele, mano! Opa! Opa! Ele alterna, mano! Caramba, velho! Nossa, ele está alternando a GS, velho! E a Gunner! Obrigado, senhor! Olha a GS tancando, mano! O filho da mãe, cara! Já acabou! Bom, agora eu vou assistir pausando aqui, velho! Achei do caralho isso aqui, tá? Só para começar. Eu estava assistindo um trailer hoje e eu pensei... Cara, bem que podia começar com um barquinho assim, tipo o Monster Hunter 4 Ultimate, velho! E não é que começou, velho? Caramba, mano! Eu... Me assustei com isso, tipo... Eu estranhei um pouquinho o design dessa menina aqui, né? Achei ela bem... Tipo, o padrão de roupas desse jogo... Eu estou achando ele bem diferente, né? Da franquia, assim... Uma pegada mais jovem, sei lá! Até a roupa dos caçadores também eu estou estranhando um pouco, sabe? Não sei se é por conta do local que eles estão... Estou sentindo falta das armaduras, né, Nana? Talvez... Isso aqui que eu não entendi, cara! Deixa eu ver se eu consigo entender isso aqui... Isso aqui não estava claro para mim, ó! Será que vai contar a história do caçador desde quando ele era jovem ainda? Tipo, se tornando um caçador mesmo? É o que parece, né? Olha! Tá lindo, velho! Olha isso! Parece um paraíso, mano, ó! Olha essa água, cara! Coisa maravilhosa! Meu Deus do céu! No Monster Hunter World você já teve um nível de ecologia muito grande! Uma evolução enorme em ecologia! Aqui, eu entendo que eles vão subir mais um nível de ecologia! Então, aqui você está vendo um monstro indo na força da água... Tomar uma água como se ele estivesse tendo a própria vida dele ali naquele... Naquele bioma! Isso aqui era o que eles idealizavam lá no trailer do primeiro jogo! E agora a gente está vendo aquele cenário que a gente viu lá no teaser... Só que por outra perspectiva, né? Lá a gente viu de cima da pedra que a gente está vendo do chão! Parece ser o início da história aqui, né? Como se eles estivessem chegando nessa região aqui pela primeira vez! Olha só! Eles esconderam no teaser, mas está aqui, ó! O gato vem com a gente montado na nova criatura! Agora dá para a gente ter uma noção do tamanho desses bichos, ó! E de perto do caçador, ó! Esses bichos são enormes, véi! Eles estavam perto ali das criaturas! O cara escondido atrás do gramado! Isso aqui parece ser uma passagem da história! Ó! Puxou! Jogou! Isso aqui eu gosto pra caramba! Porque é uma das coisas que eles fizeram muito bem no Word, né? Que é a interação, as armadilhas que você ativa usando o cenário, né? Que é uma coisa que eu queria que nesse jogo eles continuassem evoluindo! Então já deixaram claro que vai estar presente! Você vai ter muita coisa no cenário para você usar no meio da caçada, né? Isso torna a caçada muito mais interativa, muito mais dinâmica! E você caça várias vezes e sempre faz uma coisa diferente! Aqui é gameplay, ó! Ele só tirou a HUD, né? Deu o tal do Superman para se proteger! Pô! Essa criatura aqui eu achei muito massa, velho! Ele é uma mistura de sapo com ao mesmo tempo um réptil! Tipo um jacaré, né? Olha os espinhos dele! Língua de sapo! O sapo tem aquela língua longa! O gráfico tá bonito, mano! Olha o charge da GS, ó! Dois! Deu dois níveis ali, hein? Quando o caçador tá de costas para o chão, você pode chamar a montaria agora para te salvar! Carro de costas no chão! Ó! Chamou a montaria, a montaria pode te salvar, mano! Eu gosto do lado mais hardcore! Isso aqui facilita um pouco a nossa vida, a vida do caçador, né? Mas... Beleza! Tinha a Turf War, que geralmente as Turf War rolavam entre monstros grandes, né? Então tinha um monstro grande, outro chegava na mesma área, rolava uma disputa territorial, um brigando com o outro! Agora tem Turf War de criatura menor que é endêmica contra monstro grande, velho! Junta a manada e ataca o monstro! Isso aqui é uma evolução do que eu falei! Que é a evolução da ecologia, evolução de ecossistema! Olha lá que da hora, velho! Tu pode usar essa janela que os bichos estão batendo no bicho para ir lá e atacar ele também, velho! Caramba! Ele trocando de arma, mano! Ele pega a GS e troca para o fuzil arco, mano! Olha isso! Do caralho isso aqui, ó! Puta que pariu, velho! Que coisa linda, velho! Puta que pariu, velho! Que gameplay linda, mano! Cara, se liga na corrida que ele vai dar, mano! Ó! Porra, velho! Esse ataque... Você viu? Pegou o ataque, pegou aquele ataque, ele joga para cima... Pegou em cheio e o bicho caiu! Aí vem outro! Ele está lutando com mais de um ao mesmo tempo, ó! Aí ele correu, mano! Ele dá um ataque para cima, ele faz a corrida que tem no Frontier! Muito da hora, velho! Ó, ó, ó! Caralho! Muito massa, velho! Nossa, olha a explosão do fuzil arco, mano! Que coisa linda! Opa! SOS confirmado! Olha lá, ó! Ele dispara o SOS! Isso aqui, quando tu faz isso, tu dispara! Tua sala está aberta, você está numa missão e isso vai aparecer para todos os players do mundo! Qualquer pessoa pode entrar na sua missão e te ajudar! Aqui, ó! Esse cara aqui deve ser um cara importante da Guild! Ele fala, selecionei você como um líder de caçada para uma expedição! Vocês viram aqui que o cara está sem bloqueio, né? Aí ele dá uma rebatida, ó! Na defesa com a GS, ó! Pá! Tá vendo? Do caralho, velho! Puta que pariu, velho! Do caralho! Meu Deus! Cara, só preciso da data! Ai, cara! Gostei demais disso aqui, velho! Meu Deus! Ficou com muita coisa! Ficou com muita coisa! Temos uma liberdade.